Um dos pontos que nós analisaremos é a lei orgânica do Ministério Público. Essa lei orgânica do Ministério Público, segundo a lei 8.625 de 93, é uma lei complementar de iniciativa facultativa dos procuradores de justiça. Ela estabelecerá as normas específicas de organização sobre as atribuições e também quanto ao Estatuto do Ministério Público. Um outro ponto importante diz respeito à autonomia funcional, administrativa e financeira do Ministério Público. O Ministério Público é um órgão que está na Constituição como auxiliar da justiça e, por isso mesmo, ele não é vinculado ao Poder Judiciário, nem ao Poder Executivo e nem ao Poder Legislativo. Cuidado com isso. Muitas pessoas costumam pensar que o Ministério Público é vinculado ao Poder Judiciário, que compõe, que faz parte do Poder Judiciário, mas essa não é uma verdade. Então, o Ministério Público, ele conta com autonomia funcional, administrativa e financeira, porém, ele deve se submeter tanto ao controle interno quanto ao controle externo. O controle interno é realizado de acordo com as normas da lei orgânica do Ministério Público. Já o controle externo, ele é realizado pelo Poder Legislativo. Vamos atentar para a organização do Ministério Público. Quando a gente fala de organização, nós estamos querendo dizer que nós vamos analisar, vamos conhecer todos os órgãos que compõem o Ministério Público. Então, eu fiz um esqueminha simples, de fácil compreensão, mas depois nós vamos estudar de maneira mais pormenorizada cada um desses órgãos. Então, nós temos primeiro os órgãos administrativos. Compõem os órgãos administrativos, os órgãos da administração superior do Ministério Público, os órgãos da administração do Ministério Público. Ainda fazem parte da organização os órgãos de execução e os órgãos auxiliares. Basicamente, então, o Ministério Público contém órgãos administrativos, órgãos de execução e órgãos auxiliares. Os órgãos de administração superior do Ministério Público. Nós vimos que os órgãos de administração são divididos em órgãos de administração superior do Ministério Público e órgãos de administração do Ministério Público. Em primeiro, veremos os órgãos da administração superior do Ministério Público, que é composto pela Procuradoria-Geral de Justiça. Só lembrando a vocês que o artigo 9 dessa mesma lei, dessa lei que estamos estudando, ela diz que o Procurador-Geral da República, ele será escolhido em lista tríplice dentre os integrantes da carreira, tá? E ele é nomeado pelo chefe do Poder Executivo para um mandato de dois anos, anos permitida aí a recondução. O Procurador-Geral, ele pode designar procuradores ou promotores de justiça para integrarem o seu gabinete. Esses serão, exercerão cargos de confiança, portanto, devem ser da confiança do Procurador-Geral. A Procuradoria de Justiça, ela ainda é formada pelo Colégio de Procuradores de Justiça, que, entre outras funções, elegem e destituem o Corregedor-Geral do Ministério Público e também pelo Conselho Superior do Ministério Público. Segundo o artigo 14, a lei orgânica de cada Ministério Público deverá dispor sobre a composição, ineligibilidade e prazos de sua cessação, posse e duração do mandato dos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público. Os órgãos da administração do Ministério Público são compostos pelas Procuradorias de Justiça, aí, aqui a lei, ela dá especial atenção para a função desempenhada pelos Procuradores de Justiça. Os Procuradores de Justiça são aqueles profissionais que inspecionam permanentemente os serviços dos promotores de justiça e enviam relatório para a Corregedoria-Geral. Ainda é composta pela Promotoria de Justiça. Então, só vamos lembrar aqui, voltando no início. Os órgãos da administração do Ministério Público são compostos pela Procuradoria de Justiça e pelas Promotorias de Justiça. A gente ainda tem os órgãos de execução. Esses órgãos de execução, eles são compostos pelo Procurador-Geral de Justiça, que, entre outras funções, representa o Ministério Público nas sessões do plenário dos tribunais, pelo Conselho Superior do Ministério Público, que também, se vocês lerem a lei, vocês vão ver que eles têm diversas atribuições, mas a gente está dando destaque para aquelas que parecem mais importantes, ou seja, aquelas que costumam ser cobradas nos concursos públicos. Então, o Conselho Superior do Ministério Público, entre outras funções, revê o arquivamento do inquérito civil. E ainda é órgão de execução os procuradores de justiça. Segundo o artigo 31 da lei, os procuradores de justiça exercerão as suas atribuições junto aos tribunais. E ainda é composto pelos promotores de justiça. Relembre, então, aqui comigo. Órgãos de execução, procurador-geral de justiça, Conselho Superior do Ministério Público, procuradores de justiça e promotores de justiça. Ainda, os órgãos auxiliares. São esses os órgãos auxiliares. Centro de Apoio Operacional, Comissão de Concurso. Aqui a gente deixou escrito na lousa, né? Que é justamente essa comissão quem realiza a seleção dos candidatos para que eles ingressem na carreira do Ministério Público. O Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Profissional, que está descrito no artigo 35 da lei. E os órgãos de apoio administrativo. A gente fala um E, mas tem alguém aqui que é bastante importante e que também constitui os órgãos auxiliares, que são os estagiários, né? Os estagiários são quem? São alunos do curso de Direito. Na verdade, aqui, alunos dos três últimos anos do curso de Direito. Eles prestam uma prova para que possam ingressar, né? Para que possam trabalhar e exercer a função de estagiário do Ministério Público. É importante ainda estudarmos as garantias conferidas aos membros do Ministério Público. Essas garantias, em sua maioria, estão descritas no texto constitucional. Mas a Lei 8.625, de 93, também trata deste assunto. Então, nós temos que são garantias dos membros do Ministério Público. A vitalicidade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. Bom, quando eu falo que ele é, nessa primeira garantia, que o membro do Ministério Público goza de vitalicidade, significa que, após o estágio probatório, ele só pode perder o cargo em virtude de sentença transitada em julgado. Mas aí, o parágrafo primeiro, ele explica quando que existe a perda, ou seja, quais os motivos que justificam a perda do cargo. São esses. A ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça local, após autorização do Colégio de Procuradores na forma desta lei orgânica. Bom, além das garantias, os membros do Ministério Público gozam ainda de prerrogativas, ou melhor, detêm prerrogativas. Essas prerrogativas estão descritas no artigo 40 da lei. Por exemplo, a gente destacou uma aqui para que vocês pudessem ver. O inciso 3 do artigo 40 diz que o membro do Ministério Público somente pode ser preso por ordem judicial escrita, a não ser que haja flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, a autoridade fará, no prazo de 24 horas, a comunicação e a apresentação do membro do MP ao Procurador-Geral de Justiça. O artigo 41, ele vai tratar... O artigo 41, inciso 1, diz que ainda é prerrogativa dos membros do Ministério Público receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciário, aos quais oficiam. Também diz que eles gozam de inviolabilidade em relação às opiniões que eles externarem, ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentais. Mas, nem tudo são flores, ou seja, os membros do Ministério Público não somente têm garantias e prerrogativas, eles também têm deveres. O artigo 43, ele traça vários deveres que são próprios dos membros do Ministério Público. A gente destacou alguns porque esses são os que costumam ser mais cobrados para que você possa, ao lado da leitura da apostila, também fixar. Na verdade, nosso objetivo é ajudar na fixação da matéria que você está aí em casa lendo, acompanhando. Então, é um dever manter conduta ilibada, seja ela pública ou particular. Não tem aquela coisa, ah, minha vida particular eu faço o que eu quero, mas eu sou um bom promotor, um bom procurador de justiça. A conduta não tem, a conduta tem que ser ilibada nos dois aspectos, nas duas áreas. Tem que obedecer aos prazos processuais, todos eles. Tem que residir, isso aqui é bastante importante, costuma ser cobrada. Se titular na respectiva comarca. Então, se um promotor é titular da comarca de Bauru, ele tem que morar em Bauru. Se titular. Se ele não é titular, então não há essa necessidade, ou melhor, não há essa exigência. Ele tem também que atender os interessados a qualquer momento, se o caso for urgente. Ao lado dos deveres, temos também as vedações dirigidas aos membros do Ministério Público. Elas estão lá no artigo 44, destacamos novamente algumas para que os senhores possam guardar, tá? Então, é vedado, é proibido ao membro do Ministério Público receber a qualquer título e sobre qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Pessoal, o membro do Ministério Público, ele trabalha de forma independente, ele já recebe salário, então ele não pode receber esse tipo de favor. Também não pode exercer advocacia, nem comércio, mesmo que seja em forma de participação em sociedade comercial. Mas ele pode ser um cotista ou um acionista, ou seja, ele pode comprar cotas ou ações. Também não é permitido exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo a de magistério. E não pode exercer atividade político partidário. Percebam, pessoal, que essas vedações, elas existem justamente para conferir credibilidade ao trabalho do Ministério Público. Ou seja, o objetivo é afastar os membros do Ministério Público de quaisquer situações que possam comprometer a sua credibilidade e a isenção da sua atuação. Bem, pessoal, encerramos aqui essa nossa aula, né? Meu objetivo foi trazer para os senhores um pouquinho de conhecimento acerca da Lei 8.625 de 93, que trata aí da organização do Ministério Público. Vale lembrar que essa lei está na apostila que você adquiriu. É importante que vocês leiam. Essa não é uma matéria que dê para ficar sendo explicada, né? Não é uma matéria doutrinária, nem que tem posicionamentos dos tribunais. Essa é uma matéria que vocês precisam, de preferência, ter na mente, de preferência decorar, né? A banca já disse, repito, ela costuma cobrar a literalidade. O que é cobrar a literalidade, professora? É cobrar exatamente o que diz a lei, palavra por palavra. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem notícias da aprovação. Vou estar aqui torcendo por vocês. Muito obrigada pela companhia e até uma próxima. Tchau.